Acabou agora há pouco a segunda audiência de instrução e julgamento do processo sobre a morte do menino em Riborel. O repórter Fabiano Martinez acompanhou a sessão. Oi Fabiano, boa noite pra você. Quantas testemunhas já foram ouvidas? Boa noite Márcia, boa noite a todos. Foram ouvidas nove testemunhas na audiência de hoje. A última a falar foi Leila Rosângela, empregada do casal. A primeira audiência de instrução aconteceu em outubro, quando dez testemunhas de acusação falaram durante quase 15 horas. Para esta terça-feira foram convocadas 13 pessoas, 12 delas arroladas pela defesa de Jairo Souza Santos Júnior, o doutor Jairinho, padrasto de Henrique. Um filho do ex-vereador disse que nunca presenciou nenhum ato de violência do pai. Já uma assessora de Jairinho disse que Monique Medeiros, mãe de Henrique, chorou abraçada a um urso de pelúcia no dia da morte do menino. A audiência de hoje começou por volta das 11 horas da manhã. Vamos acompanhar na reportagem. Em frente ao Tribunal de Justiça, parentes de Henrique Borel e mães que perderam os filhos vítimas da violência fizeram um protesto. O pai do menino foi um dos primeiros a chegar, mas não acompanha os depoimentos, porque é testemunha no processo. Fico muito triste, não queria estar lá em cima, vendo a justiça sendo feita pelo meu filhinho, mas eu não vou fazer nada que possa atrapalhar o processo. Foi a primeira vez que doutor Jairinho e Monique Medeiros se reencontraram desde que foram presos, em abril deste ano. Os dois sentaram próximos, mas não tiveram contato. A primeira a ser ouvida foi a cabeleireira Tereza Cristina dos Santos. Ela atendia Monique na hora em que Henrique, junto com a babá, fez uma chamada de vídeo para a mãe e relatou ter sido agredido pelo padrasto. O pai do ex-vereador, o deputado estadual conhecido como o Coronel Jairo, deveria depor na quarta-feira, mas falou de forma espontânea nesta terça e emocionou os réus. Uma coisa mais difícil do que os filhos normalmente é a razão da nossa vida. Esse cara aí é a razão da minha vida, como é minha filha. Então eu compreendo bem a emoção da Monique. Henri Borel morreu em 8 de março deste ano, no apartamento onde morava com a mãe e o padrasto. A perícia identificou 23 lesões no corpo da criança. O casal foi indiciado por homicídio triplamente qualificado e crime de torturas. As próximas testemunhas serão ouvidas já nesta quarta-feira. A previsão é que sejam apenas aquelas arroladas pela defesa de Monique Medeiros. A mãe de Henri e doutor Jairinho serão os últimos a prestar depoimento, em data ainda a ser definida. Só depois disso, a juíza responsável pelo caso decide se os réus irão à júri popular.